Vamos lá, voltando, esqueci de mostrar o meu estúdio novo, aqui é um quartinho que a gente tem para as visitas, a família fora, então é um quartinho que a gente tem para as visitas. E para tirar barulho, tentar diminuir os rugos dos externos, eu vim para cá, me mudei para cá, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar então, vamos para a nossa apresentação, vou voltar para o meiozinho, lá vai eu para o cantinho. Bom, qual que é o grande problema relacionado a essa abordagem de matriz que eu falei para vocês? Primeira, a implementação é difícil, demorada e dispendiosa, gasta dinheiro demais agora. Dispendioso quer dizer, gasta-se muito dinheiro, por quê? Imagina uma empresa sentar e ver tudo, 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 tudo deles. Todos os produtos, todos os serviços, tudo. Gente, isso vai demorar demais, você tem que contratar empresa para saber como que está, você tem que contratar empresas de pesquisa para saber como que está o produto, para saber como que está o market share, é muito complicado. Tá? Não é fácil de fazer. Segunda, dificuldade em definir quais são as unidades estratégicas de negócio e mensurar a participação de mercado e crescimento. Como que eu vou saber qual é o crescimento do mercado? Não sei, não sei. Vamos pensar agora. Pensa agora. Uma coisa eu tenho certeza. O que está acontecendo? A pirâmide etária brasileira está achatando a sua base e crescendo lá em cima. Se está achatando a sua base, eu tenho certeza que são menos nascimentos. Então, uma indústria de fraldas vai produzir menos fralda para a criança porque estão nascendo menos pessoas. Beleza? Beleza. Até aí tudo beleza. Em cima está crescendo. Isso significa que mais senhores vão comprar fralda. Mais velhinhos vão usar fralda. Por quê? Quanto mais velho, mais vão usar. Ainda mais essas novas agora, que é calcinha, cuequinha. Tá? Legal. Quem me garante? Os nascimentos é fácil. Tá diminuindo. Beleza. Mas lá na frente, quem me garante que mais idosos vão usar fraldas? Eu mesmo convivo com vários que não usam. Então, é difícil você medir qual que vai ser o crescimento do mercado. Porque eu não sei. A empresa não sabe. A gente supõe que vai ter um aumento. Supõe-se que tem um aumento. Mas ninguém sabe. Por quê? Porque eu dependo, para saber se vai ter crescimento ou não, de forças externas. Eu dependo das forças do macroambiente. Quando o Brasil, no final do ano, no começo desse ano agora, falou que o PIB tinha crescido 1,1. Que agora vai começar. Agora ia crescer. Todo mundo esperava que agora ia crescer. Ontem a previsão é de retração do PIB. Por causa do coronavírus. Então, vocês entendem? É difícil. Eu não sei. Então, mensurar isso é complicadíssimo. É muito difícil. Elas são voltadas para os negócios atuais. E não para o futuro. Lembra que eu falei? Tudo atual. Tudo que eu tenho hoje. Nada para o futuro. Nada. Porque eu não tenho como prever o futuro. E podem levar à expansão ou uma diversificação sem sucesso. Imagina quem, em janeiro, decidiu que ia diversificar uma linha de produtos, né? E que depende de álcool gel na sua composição. E vai. Pau na máquina. Vamos produzir. E agora? Vai fazer o quê? Vocês estão vendo? Olha como é complicado. É difícil. É difícil mensurar isso. Por isso que poucas empresas usam a BCG. Por isso que poucas empresas mexem com a BCG. Por causa da sua dificuldade. Uma outra estratégia. É a estratégia de crescimento nessa era nossa de conectividade. O que eu tenho? Dois lados. Mercados existentes e novos mercados. Para produtos existentes e para novos produtos. Quando eu tenho mercado existente e produto existente, a minha estratégia é a estratégia de penetração de mercado. É a estratégia de conquista de mercado. É a estratégia de busca de mercado. Busca de novos mercados para mim. Se eu tenho novos mercados com produtos existentes, é desenvolver o mercado. Enquanto em cima o mercado já existe, eu tenho que entrar. Eu tenho que garantir uma maior fatia. Bebedores de cerveja. Cervejas artesanais entram. Para quê? Para garantir uma maior fatia de mercado. Para garantir uma maior participação. Agora tem mercado que é extremamente novo. Por exemplo, a Coca-Cola lançando Coca-Cola Energy. Com Guaraná e com Taurina. Quase que um energético à base de Coca-Cola. É um mercado totalmente novo. A Coca não sabe o que ela tem que fazer. Ela tem que desenvolver. Ela vai fazer campanhas, propagandas. Para quê? Para te incentivar a consumir o produto e a continuar consumindo o produto. A continuar consumindo ele. Essa é a estratégia de desenvolvimento. Penetração não. O mercado existe. Eu vou entrar e vou devagarinho comendo fatias do mercado. Desenvolvimento não. Eu tenho que desenvolver um mercado novo. É completamente novo. Tá bom? Eu posso ter mercados existentes com produtos novos. Aí o desenvolvimento é do produtor. Não é do mercado. É do produtor. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão de quando a Apple entrou? Existiu o mercado de celular. Telefones celulares. O mercado é de telefones celulares. A Apple entrou com um produto novo. O smartphone. Então ali ela bateu em cima do smartphone. Das qualidades do iPhone. Do estilo do iPhone. Da funcionalidade do iPhone. Para quê? Para desenvolver o produto. Porque o mercado já existe. Mas aquele produto era novo. Existem novos produtos em novos mercados. Aí a estratégia de diversificação. Pegar o que já está sendo feito. Olhar o que já está sendo feito. Imaginar o que já está sendo feito. Buscar o que já está sendo feito. E diante disso. Diante de toda essa análise. Eu mostrar um novo mercado. Eu mostrar um novo produto para um novo mercado. Tá? Que seria hoje. Internet. Fibra. É um novo produto para um novo mercado. Até então todo mundo estava contente com o que tinha. Então eu estou abrindo um novo mercado. Internet Fibra. Beleza? Aqui. A matriz. Como eu falei. Crescimento do produto. Penetração de mercado. Vender mais para os clientes atuais. Sem alterar os produtos. Isso é penetração de mercado. Sem alterar. Marcar sem alterar. Desenvolver. Desenvolver. Desenvolver os novos mercados para os produtos atuais. Então aqui nós estamos falando de novos mercados para produtos atuais. Desenvolver o produto. É oferecer produtos novos. Novos. Ou modificados para os mercados atuais. E diversificação. São novos produtos para novos mercados. Vamos crescer. Vamos fazer diferente. Vamos arrebentar. A ideia é essa. A ideia é ser diferente. A ideia é ser melhor. Vamos embora. Vamos embora. Entenderam? Essa que é a ideia em cada um deles. Outra característica do plano é que o plano tem que ter uma grande conexão com os consumidores. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar me conectar aos consumidores através do plano. Fazendo como? Primeiro segmentando o mercado. Não preocupa com isso. Nós vamos ver isso. Como eu falei para vocês. Nós vamos ver tudo. Agora picadinho nós vamos ver tudo. Cada uma dessas coisas. Eu vou pegar. Vou olhar para o meu produto. Fala Fih, você atende quem? E eu vou buscar o meu cliente. Onde eu atendo o meu cliente. Entendeu? Isso é a estratégia de segmentação de mercado. Qual que é o meu mercado? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos batalhar. Vamos trabalhar. Dentro desse mercado. O segundo é definir o mercado-alvo. Quem que eu quero atingir? Eu posso atingir A, posso atingir B, posso atingir C. Ou posso atingir A, B e C. Mas eu tenho que definir quem que eu quero atingir. Quem que eu quero buscar. Definir mercado-alvo, voltando aqui para mim. Definir mercado-alvo significa olhar para o seu mercado e falar. Quem que eu quero atingir desse mercado. Quem que eu quero atingir desse mercado. Ai, eu tenho um mercado assim, tá? Quem que eu vou buscar? Quem que eu vou atingir? Quem que eu vou trabalhar minhas estratégias? Porque a propaganda vai vindo aí. A publicidade vai vindo aí. As estratégias de PDV vão vir todas daí. Vão vir todas dessa definição. Quem é meu cliente-alvo? Onde ele está? Fazer um retrato falado mesmo do cara. Quem é ele? Tá bom? Já, já a gente volta com mais. Beijos. Tui.